Bom dia, TJFRJ. Estamos aqui dia 13 de agosto, dia de economista, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da FRJ, onde está tendo um evento organizado pela professora Maria Malta, que está aqui com a gente e outros professores, mas coordenado por ela. Eu estou aqui conversando um pouquinho com ela sobre o evento. Professora, para comemorar o Dia do Economista, vocês estão organizando esse evento. Como é que você vê esse dia e a importância do evento? Bom, o Dia do Economista é um dia muito importante para ser comemorado, ainda mais nessa conjuntura que a gente está vivendo no país, porque a gente precisa chamar os economistas para atuar de uma forma um pouco mais política, um pouco mais engajada com as necessidades da população. E é nesse sentido que a gente resolveu comemorar o Dia do Economista com o apoio do nosso Conselho Regional de Economia, com o apoio do Sindicato dos Economistas e aqui do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas do Instituto de Economia, recuperando os elementos que dizem respeito à interdisciplinaridade da disciplina e a importância do conhecimento da história na formação do economista, porque a história dá um senso de realidade para os nossos economistas, que têm se formado cada vez mais de uma forma tecnicista, sem lembrar que fazem parte do Brasil e que o Brasil tem uma história, que só assim ele pode ser compreendido a partir da sua história. Muito obrigado. Então, lembrando que hoje tem um debate sobre o papel da história na formação do economista e sobre a economia como uma ciência interdisciplinar. Sejam bem-vindos aqui para participar. Hoje, 13 de agosto, Daniel Mendonça para o TJFRJ. Muito obrigado.